E aí galerinha, beleza camarada mais uma vez e hoje veremos juntos um mais novo vídeo de todos do Perfect, eles finalmente fizeram Real Life Track Shots, parte 2, meu Deus do céu! Eu não sei nem porque eu esqueci de gravar o react pra esse vídeo, porque eu recebi a notificação dessa porra e falei, mano, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, e simplesmente esqueci. Mas foda-se, o que importa é que eu lembrei agora, então sem mais enrolar, vamos lá, o link do vídeo original está embaixo na descrição, 1, 2, 3. Tá porra, daí? Caralho! Essa foi longa! Caralho, com as duas mãos, mano! Porra! Caralho! Oi, gente! Mano, eu não riscaria fazer isso com um carro desse preço nem fudendo. Uou! Três camisas! Quatro torradeiras, caralho! Quatro torradeiras, caralho! Quatro torradeiras, caralho! Quatro torradeiras, caralho! Mano, a do tomate, velho! A do tomate foi bizarra, mano! A do tomate foi bizarra, mano! A do tomate foi bizarra, velho, na real! Enrou,? Caralho! Caralho! Porra! Uh! A da vassoura! A da vassoura foi mágica! Porra! O que o f***? Caralho! Meu Deus Mano, é do boné, velho É do boné, caralho Porra Porra Mano, essas com a faca cortando assim O tomate e a banana, que foda, mano Boa, 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 boa Caralho Mano, isso deve ter demorado Pelo menos uns Deve ter demorado Pelo menos uns duas semanas pra gravar Isso tudo, velho Não tem lógica fazer isso com Tipo, um dia Não dá F*** Caralho Na real, o mais bizarro pra mim Foram os truques com a faca Principalmente na hora de cortar o tomate e a banana Aquela faca devia estar afiada pra caralho, mano Porque simplesmente só encostou e cortou a parada no meio Certinho Puta que pariu Mano, aquela do boné também Lá de cima do galpão No cabide dos bonés Puta que... Véi, 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 véi Esses caras são incríveis, mano O Dude Perfect é um canal que eu conheci graças a vocês Muito obrigado a quem me sugeriu pela primeira vez Que vi esses vídeos desses caras Mas eu simplesmente me apaixonei Toda vez que eles fazem uma parada assim Meio diferente, bem interessante Eu gosto de gravar react Porque, mano Nossa senhora Esses caras são muito fadas Só que eu acho também que isso não se faz em 1, 2, 3 dias Isso deve ser um puta de um trabalho pra ser feito, mano Deve ser difícil pra caralho Eu estou tentando 5, 10, 15, 20 vezes A mesma parada tá dando certo Deve ser muito difícil Muito Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos Beleza, muito obrigado Mais essa por ter visto esse vídeo daqui Thank you E até daqui a pouco